Bom dia, bom dia, bom dia. Na aula de hoje nós vamos resolver a prova. Um exercício da prova de vocês aí, o primeiro falava assim, um corpo de 8,1 N é preso no teto de um avião com o cabo inextensivo e de massa desprezível. Quando o avião acelera para decolar, o pêndulo formado se inclina com ângulo teta em relação ao vertical. Se seno de teta é 0,43, cosseno de teta é 0,90 e tangente de teta é 0,49, calcule a força de tração no fio, tá? Então eu tenho essa situação aqui e quero calcular a força de tração no fio, tá bom? Então como é que a gente resolve isso? Primeiro vamos colocar aqui uma força que vai representar a força peso, tá? Então vamos dizer que a força peso é vertical e para baixo assim. Essa força peso é vertical e para baixo, ela tem que ser equilibrada, equilibrada não, que vai ter resultante nesse caso. Ela vai ser somada com uma força de tração, tá legal? Essa força de tração vai estar aqui, vai vir daqui para cá e vai acompanhar a inclinação do fio, tá? Vou fazer assim do ladinho para não dar problema. Então aqui eu tenho a força de tração do fio e aqui eu estava com a minha força peso, tá? Muito bem. O que que acontece? Essa força peso com essa força de tração, elas vão se somar. E aí eu vou ter uma resultante que vai ser horizontal, que é a força que vai acelerar o meu pêndulo aí, tá? Então se eu tentar fechar esse triângulo de forças, eu não consigo. Agora se eu puser também a força resultante, aí eu consigo fechar esse triângulo de forças, tá? Então se eu copiar esse cara aqui, tá certo? A gente consegue trazer ele para cá, tá? Fazer um pouquinho maior. Agora a gente coloca aqui a força peso também, tá legal? Vou colocar aqui a força peso, vem daqui, até aqui. E... Essa daqui então é a força peso. Isso. Quando eu somo as duas, eu vou ter como resultante uma força... Para cá. A força resultante vai ser horizontal e para direto. No momento que o avião está acelerando aí, tá bom? Então essa daqui é a minha força resultante. Eu não vou entrar na brincadeira, mas logo logo a gente vai começar a falar de segunda lei de Newton. Então é bom a gente começar a pensar em forças resultantes, tá bom? Então quando eu olho para esse triângulo aqui, Se esse ângulo aqui é um ângulo teta, Se esse ângulo aqui, ó, é um ângulo teta, Esse ângulo aqui, ó, também vai ser um ângulo teta. Esse ângulo aqui também é teta. Esse cara aqui é o cateto adjacente, Esse cara aqui é a hipotenusa, tá? E o cosseno de teta é cateto adjacente pela hipotenusa. Então vamos escrever isso. Aqui, pegar uma caneta agora azul. Vamos escrever. Aqui o cosseno... De teta. É cateto adjacente pela hipotenusa. Então, eu vou ter o quê? Pessoas, no nosso triângulo, tá certo? O cateto adjacente é o peso. E a hipotenusa é a força de tração. Então, eu vou ter que o cosseno de teta Vai ser igual ao peso pela força de tração. Então, trocando o cosseno de teta E a força de tração de lugar, Eu vou ter que a minha força de tração É igualzinha a força peso Dividido pelo cosseno de teta Agora é só colocar os valores, tá? Só colocar os valores A força de tração Vai ser igual A força peso A força peso, ele falou que era 8,1 Então, a força peso é 8,1 Dividido pelo cosseno de teta Que é 0,9 8,1 dividido por 0,9 É a mesma coisa que 81 dividido por 9, tá? 81 dividido por 9 Vai dar uma força de tração Igual a 9 9 9 Nuitons Gávidas? Muito bem Deixa eu fechar isso aqui Pra ficar bonito E vamos fechar o vídeo Desejando aí Que esteja tudo bem com você E com a sua família Tá? Até o próximo videozinho aí Tchau